A conversa do presidente de Bolsonaro, chamando não sei quem de prostituta e etc. Eu queria saber sobre esse áudio aqui. Eu não sei se eu vou querer ser candidato com essa putaria toda. Não sei. Se o Datena também for candidato ao Senado, aí eu não saio. Mas aí eu estimulo o Magério Límpio a sair. Ele perde, perde o mandato e sai da vida pública e para de tirar o saco. Mas se o Datena sair, eu saio ao deputado. Eu não sei nada, eu tomei de saco cheio, sabe, desse bando de filha da puta. Né? Muita sujeira. Quem eram os filhas da puta a que vossa excelência se referia? E era esse o seu desejo em relação ao Major Límpio? Finalizo aqui, dizendo que a senhora... Não está difícil de saber quem são. Finalizo aqui, dizendo que a senhora produzia manchetes bem mais interessantes quando se limitava a apenas plagiar jornalistas. Obrigado. Nossa, que sensacional, velho. Obrigado.